Polícia de São Paulo prende um antigo estelionatário que aprendeu um truque novo. Ele fazia vendas pela internet e não entregava as mercadorias. Os detalhes na reportagem de Vitor Moraes. Fernando do Nascimento Gonçalves, conhecido como Moranguinho, tem 27 passagens pela polícia. Além dele, outras duas pessoas foram indiciadas por envolvimento em fraudes de sites de compra e pagamento pela internet. De acordo com a delegada do DEIC, Nayara Caetano Borlina, os criminosos colocavam à venda aventais, máscaras, produtos eletrônicos e recebiam o pagamento dos compradores, mas não entregavam a mercadoria. O prejuízo causado para o site de e-commerce foi de R$ 120 mil. Foram apreendidos diversos dispositivos eletrônicos que agora, mediante autorização judicial, vão ser periciados para que confirme, então, toda essa fraude e, eventualmente, também, se é possível, também, de repente, identificar outros crimes. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão na capital paulista, em São Caetano do Sul, em Itu e em Sorocaba, no interior de São Paulo. Polícia apreendeu celulares, notebooks e documentos que foram encaminhados para a perícia. Os três foram indiciados por estelionato e associação criminosa.